Música Eva da Jamaica, essência de alecrim Fragancia da night, os moleque gostam assim Perfume de alerquina, enlouquece a massa Por onde ela passa, meu parça, sobe fumaça Eva da Jamaica, essência de alecrim Fragancia da night, os moleque gostam assim Perfume de alerquina, enlouquece a massa Por onde ela passa, meu parça, sobe fumaça A noite vem, e é pra lá que eu vou Já tô ligado que o fluxo aglomerou De salto alto, short curto, ela seduz Livre, leve, linda, loira de olhos azuis Eu sei, que seu olhar é atraente Por onde ela passa, chama a atenção da gente Garota sorridente, jeito delicado Esfila todo, pira no seu corpo tatuado Eva da Jamaica, essência de alecrim Fragancia da night, os moleque gostam assim Perfume de alerquina, enlouquece a massa Por onde ela passa, meu parça, sobe fumaça Eva da Jamaica, essência de alecrim Fragancia da night, os moleque gostam assim Perfume de alerquina, enlouquece a massa Por onde ela passa, meu parça, sobe fumaça E foi assim, Joe, que o nosso olhar se cruzou Em uma noite em que o fluxo aglomerou Eu tava lá, quando eu vi ela passar Queria decifrar algo além daquele olhar Mas eu sei, que além de muito linda é perigoso Se apaixonar como cavar a própria cova Seu cheiro é mortal, pois no mundo igual não há Nada que combine mais com aquele olhar A noite vem, e é pra lá que eu vou Já tô ligado que o fluxo aglomerou De salto alto, short curto, ela seduz Livre, leve, linda, loira de olhos azuis Eu sei, que seu olhar é atraente Por onde ela passa, chama a atenção da gente Garota sorridente, jeito delicado Se firma todo, pira no seu corpo tatuado E lá vem ela, e faz da rua sua passarela Descendo a viela, linda, destaque, favela O corpo pronto pro pecado, a mente pro crime Com aquele rosto angelical, irmão, não subestime Fumaça pro ar, whisky, Red Bull Sob a luz do luar, ou contemplar o céu azul Sem medo de errar, viver só e no limite Já são quatro e vinte, a madrugada é um convite Eva da Jamaica, essência de alecrim Fragancia da night, os moleque gostam assim Perfume de alequina, enlouquece a massa Por onde ela passa, meu parça sobe fumaça Eva da Jamaica, essência de alecrim Fragancia da night, os moleque gostam assim Perfume de alequina, enlouquece a massa Por onde ela passa, meu parça sobe fumaça